Natal não é só Papai Noel, é principalmente Papai do Céu, entre nós, Emanuel, que significa Deus conosco, Jesus entre nós. Neste Natal, celebra o nascimento de Jesus, cante parabéns para o aniversariante, mergulhe mais firme e forte no real significado deste tempo e não se deixe inebriar pelo consumo e pelos presentes. Aliás, diferentemente de todos os outros aniversariantes, Jesus é o próprio presente. Agora é com você, transforme o conhecimento em comportamento. Apoio Endocentro, Endoscopia Digestiva, Respiratória e muito mais.